Música Estamos de volta com Manhã da Piedade Você tem algum pedido de oração? Manda pra gente Você pode mandar pelo canal do Youtube ao vivo Pode mandar pelo nosso Instagram Arroba Manhã da Piedade E também pode mandar pelo nosso WhatsApp O número é 319-9642-8473 Todos os dias faremos nosso momento de espiritualidade Ao final do programa Então não deixe de enviar Como você, telespectador do programa Manhã da Piedade Já sabe Conversamos todas as terças e quintas Com os padres do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade E hoje nós vamos conversar com o pró-reitor Padre Felipe Carvalho Ele vai conversar conosco sobre o retiro quaresmal Online e o podcast do Santuário Bom dia, Padre Felipe, sua benção Bom dia, Moninha Deus abençoe você e a todos que estão acompanhando nesse momento Manhã da Piedade Lembrando, gente Que a gente tem aquele velho e bom amigo delei Que eu falo, a minha voz vai viajar Até chegar no alto da Serra da Piedade Então a gente tem esse deleizinho Você fica tranquila que está tudo certo Padre, muito obrigada Obrigada pela sua participação E eu estou muito feliz com o seu programa da quaresma Dos podcasts e das reflexões do retiro quaresmal Agora, nesse final de semana A gente tem um novo tema E eu queria que o senhor falasse qual é Porque o último Nós estamos trabalhando perdão no último Não foi isso? Nesse final de semana A gente tem um novo tema Exatamente, Moninha Nós estamos seguindo Serão seis meditações ao todo Mas essas cinco primeiras Estamos seguindo o caminho proposto por São João Crisóstomo Num escrito, numa homilia que ele escreveu no século IV Que diz sobre as cinco vias da penitência Nós já falamos sobre a reprovação dos pecados Que foi a primeira meditação A segunda sobre o perdão Como você bem disse E agora a terceira sobre a oração Então já fica o nosso convite a você Às 20 horas nós vamos estrear A terceira meditação deste nosso retiro Para que a gente possa viver bem esse tempo da quaresma E meditarmos agora nesta semana Sobre a oração A oração A oração é tão importante, né padre? A oração é o que nos liga diretamente ao Senhor Tudo que, quando a gente fala de oração A gente tem visto Como o senhor tem enxergado a presença dos paroquianos Em relação à oração? Você acha que as pessoas estão rezando mais ou menos? Como o senhor tem enxergado a presença dos paroquianos Em relação à oração? Você acha que as pessoas estão rezando mais ou menos? Entramos em polêmica, né Moninha? Mas pela minha experiência na igreja Já há um pouco tempo Antes de entrar no seminário Propriamente dito Comecei meus trabalhos pastorais Aos 13 anos Então já tem aí pelo menos 14 anos Que estou junto ao povo de Deus Eu tenho percebido que o povo na paróquia Realmente tem uma dificuldade No que se refere à vida de oração Rezam pouco e às vezes quando rezam Rezam da boca para fora Não unem o coração ao coração de Deus E isso traz graves consequências para a vida espiritual E também para o crescimento humano E em família de cada pessoa Porque não se cultiva essa intimidade com Deus Por meio da oração E aí padre A igreja tem dado tantas ferramentas Para as pessoas aprenderem Conhecerem Para aproximar mais de Deus O que mais a gente precisa de fazer, né? Quando eu fico vendo essas coisas Outro dia a pessoa falava comigo assim Eu sou católico mas não praticante Eu falei Eu pergunto para o senhor Padre Felipe Existe católico não praticante? Eu sou católico mas não praticante Não, Moninha Desculpa a tamanha franqueza Não existe católico não praticante É a mesma pessoa que alguém Possa dizer assim Eu sou atleta não praticante Uai, isso existe? Existe um corredor não praticante? À medida que você para De exercer a sua atividade física Você não pode se considerar atleta Porque o seu corpo Ele vai sofrendo, vamos dizer assim As consequências do tempo que ficou parado Então, da mesma forma Não existe católico não praticante Ou se vive a doutrina católica Ou então pode se dizer Um cristão Adepto Um pouco A doutrina católica Mas não pode se dizer católico Com a força De que esta palavra representa Maravilhoso A sua analogia com o atleta A próxima vez que falaram comigo Eu sou católico não praticante Eu já falava assim Não existe isso não Então você não é católico Agora, essa analogia Ela é muito boa Padre Felipe Eu queria que o senhor Deixasse hoje uma mensagem E Antes da mensagem Que o senhor falasse do podcast Então a gente tem O Retiro Quaresmal no YouTube E também tem o podcast O que são os podcasts? O que são os podcasts? O podcast Moninha São um formato de diálogo Tipo pergunta e resposta Sobre um tema Relativo a nossa fé E sobre a nossa doutrina Cristã católica Para a gente esclarecer dúvidas Para ter oportunidade De conhecer melhor A fé da nossa igreja Nós já fizemos Alguns podcasts Que estão no ar Nós temos dois podcasts Sobre a quaresma Que eu indico Que você veja Para tirar boa parte De suas dúvidas E um sobre a festa Que nós celebramos No finalzinho do mês passado Sobre a Cátedra de São Pedro No próximo dia 11 Nós vamos lançar Mais um podcast Sobre o centenário Da Arquidiocese de Belo Horizonte Falando das belezas Da história Da nossa Arquidiocese E ainda antes Do Domingo de Ramos Nós vamos lançar Um outro podcast Sobre a campanha Da fraternidade Sei que o tema É um tanto quanto polêmico Mas é importante A gente esclarecer As nossas dúvidas Para a gente Vicar com aquilo que é bom De São Paulo A gente precisa examinar Todas as coisas E ficar com aquilo que é bom E a gente só vai conseguir Fazer isso Quando a gente Conhecer melhor A nossa fé Conhecer melhor Aquilo que a igreja Nos propõe a viver E termos uma reflexão Equilibrada e madura Sobre os temas Que hoje Tocam tanto A nossa realidade No mundo presente O padre As coisas da igreja Elas são tão simples As pessoas complicam tanto Qual o problema De uma campanha Da fraternidade Que convida o diálogo Não é? Jesus pede a unidade E é tão lindo Aquilo que foi separado Se fez um só Então As pessoas criam problema Enxergam problema Onde as coisas Precisavam ser simples Estamos chamando Para o diálogo Não estamos alterando Doutrina Não estamos Perdendo a nossa Característica Nem a nossa identidade Mas é um diálogo Não é? Eu queria que o senhor falasse Como que as pessoas fazem Para poder escutar Os podcasts E o Retiro Quaresmal Moninha É muito simples Basta acessar O nosso canal No Youtube Youtube.com Barra Mãe Piedade E lá vai ter as playlists Tem a playlist do Retiro Quaresmal Tem a playlist do podcast E uma novidade A TV Horizonte Se dispôs A passar um trechinho Do Retiro Todo sábado Às 13 horas Uma da tarde Caso você tenha dificuldade Então de acessar O Retiro No sábado Às 13 horas A TV Horizonte Vai exibí-lo Dentro da sua grade Programação Padre Felipe Então Para as pessoas Que estão nos assistindo O canal É Mãe Piedade É o canal do Santuário Nossa Senhora da Piedade Lá tem o playlist Com todos os podcasts E a reflexão E todo sábado Às 13 horas Ao vivo Aqui na TV Horizonte Que você pode acompanhar Também Pelo aplicativo E pelo Youtube Da TV Horizonte Exatamente E eu esqueci de avisar Nós temos também O nosso canal No Spotify Se você tem a conta No Spotify No canal Mãe Piedade Você também tem acesso Ao Retiro Aos podcasts Para poder ir ouvindo Às vezes no carro Ou no seu celular Enquanto faz uma atividade física Unindo útil ao agradável Não tem desculpa Para não rezar Para não aprender Né Padre Padre muito obrigada Pela sua presença Aqui conosco E agora Sua bênção Para nós Para não aprender Né Padre Sim Muito obrigada Pela sua presença Aqui conosco E agora Sua bênção Para nós Hoje Moninha Nós somos convidados Pela liturgia A voltar Nossa atenção A palavra de Deus A única capaz De converter O nosso coração Mais forte mesmo Do que um milagre Do que o Lázaro Morto Voltar para anunciar Aos irmãos A necessidade Da conversão Que o Senhor Conceda a você Que agora está Participando Deste momento Que Deus Conceda a você A escuta atenta A sua palavra Para crescermos Na santidade Bem como a sua Benção de Pai Filho E Espírito Santo Amém Obrigado pela oportunidade E até semana que vem Se Deus quiser Eu que agradeço Padre Obrigada pela sua presença Eu sei que o Senhor Para todas as suas atividades Para estar conosco Nesse tempo Muito obrigada E agora Gente Nós vamos Para um rápido intervalo Voltamos já já Rewindos as suas atividades L,o,o,o O Senhor